Eu queria passar primeiro uma coisa para vocês, um conteúdo que a gente chama de espectro psicológico da política. Pensando assim, que existem diferentes posicionamentos relacionados à política e que tem, às vezes, uma base difunda do que a gente considera correto para se fazer na sociedade. Então tem vários tipos de estudos que mostram dimensões diferentes. Eu trouxe só um exemplo para vocês. Por exemplo, pensar assim, as pessoas são naturalmente boas, em um polo, e aí o governo não precisa regular as pessoas, porque aí todo mundo, quanto menos regulação das pessoas, mais não vão ser livres para agir de uma maneira boa. E o outro polo, as pessoas são naturalmente ruins, e que aí o governo tem que controlar as pessoas para que a gente consiga viver em sociedade. É lógico que provavelmente vocês estão pensando assim, vocês não vão escolher nenhum e nenhum outro. Provavelmente vocês vão pensar assim, então, não é nenhuma coisa nem a outra. Mas a ideia do espectro, a ideia dessa abordagem de espectro político, é que, embora vocês vão escolher, talvez, vão estar para um ou para outro, cada pessoa, ela tende mais, às vezes, para um polo, mais para o outro. E aí que a gente vai ter as diferentes concepções e ideias sobre política. Um outro eixo, uma outra dimensão que a gente poderia começar, é como assim, que a competição, ela é boa, e ela é justa, porque quem se esforça mais, ganha mais, e estimula as pessoas a se esforçarem. E o oposto, que ela é injusta, porque ela assentua a desigualdade social. E aí, quem perde nessa competição, vai ficar mais pobre, vai ter menos poder, e aí, a pessoa que tem menos poder não vai conseguir competir novamente, em condições de igualdade, e vai assentuar uma desigualdade cada vez maior na sociedade. Então, assim, normalmente, dificilmente a pessoa vai chegar em uma posição de um total extremo ou no outro, né? Mas a gente vai ter um espectro de posições políticas que vão levar mais, por exemplo, para o que a gente chamaria de uma liberdade econômica geral de competição, ou uma mais regulada e mais igualitária das relações de poder, né? E aí, se a gente fosse pensar assim, a gente poderia pensar assim, que a gente tem posições que defendem maior controle social, ou maior liberdade individual, por exemplo. Ou maior liberdade econômica, que vai gerar uma hierarquia de poder, né? De quem tem mais dinheiro também, né? O dinheiro e a política, né? Vão andar um pouco casados nesse caso. Ou uma menor hierarquia, uma maior, tipo, igualdade socioeconômica, mas uma maior regulação. Que é o governo vai fazer essa regulação para garantir que não tenha uma desigualdade de poder, uma desigualdade financeira também. Então, a gente vai ter... E, assim, cruzando os eixos, a gente pode ter diferentes combinações, né? Tem isso, assim, é lógico que é uma visão um pouco simplificada. Poderiam ter muito mais características relacionadas a questões políticas. Alguns estudos colocam três dimensões, quatro dimensões. Eu quis, assim, mais trazer o início de discussão, né? Para vocês. E, normalmente, depois que apresento os eixos desses estudos, falo assim, agora vamos classificar as posições dos partidos políticos, ou dos movimentos políticos, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, e que não é fixo, não. Se fosse olhar, por exemplo, alguns outros estudos, eles vão colocar um mais para cá, outro mais para lá, mas é só para a gente fazer uma possibilidade de pensar, né? Então, por exemplo, colocando maior liberdade individual e econômica, a gente poderia pensar no liberalismo, por exemplo, né? Que é a ideia de que vão ter um Estado mínimo que vai interferir o mínimo possível, né? E deixar a economia e as pessoas agirem da maneira que acharem melhor, né? Ainda dentro de uma liberdade econômica, de uma hierarquia social, mas só que com mais controle social, a gente poderia ter os partidos governadores. Que pensam assim, tudo bem, a gente tem uma liberdade de mercado, uma hierarquia social e tudo, mas as pessoas que agem contra o moral, os maus costumes tradicionais, elas devem ser castigadas, por exemplo. O Estado tem que ter um controle nas relações sociais, né? Entre as pessoas. E poderia fazer até uma posição mais extrema, que chegaria no fascismo, por exemplo, né? Uma posição mais de extrema-direita, a gente poderia pensar. E do outro lado, por exemplo, com muita regulação econômica e muito controle social, a gente poderia ter o comunismo, né? Fazer um oposto com o liberalismo, né? Que seria o máximo possível de tentar ter igualdade social, muita regulação econômica e muito controle também social, para tentar manter essa igualdade, né? E um pouco o que o grupo já discutiu a questão da terceira via, né? Da nova esquerda, por exemplo, né? Que a gente poderia pensar. Que ainda teria mais que... Defende uma regulação econômica maior com políticas sociais, transferência de renda, né? Mais do que os partidos liberalistas, conservadores, mais de direita, mas nem tanto igual os partidos comunistas, né? Os primeiros partidos comunistas. Então, teria já uma liberdade de mercado e, principalmente, uma maior liberdade individual. O Estado, ele não entraria tanto dentro da vida privada das pessoas também, né? Então, assim, igual eu falei para vocês, isso aqui é uma simplificação bem grande. Dentro de cada uma dessas correntes também tem várias divergências, várias características diferentes. Mas, é, Marco, normalmente esses estudos de espectro político, eles são interessantes para a gente pensar algumas diferenças de fundo que existem, né? De base do que a gente considera que é a função de um governo, do que é bom que o governo faça ou não, né? Como que os diferentes posicionamentos políticos refletem isso. O grupo, ele discutiu um pouquinho essa questão de como que mudaram os sistemas políticos ao longo do tempo. E eu queria mostrar para vocês, assim, um pouco, uma historinha, né? Mostrando nos mapas. Então, a gente tem, por exemplo, em 1902, 120 anos atrás, mais ou menos, uma grande parte do mundo eram monarquias tradicionais, que estão esses rosas, né? E os azuis eram o que a gente chama de democracias limitadas, onde nem todo mundo vota. Então, por exemplo, mulheres, escravos, analfabetos, pobres não votavam, né? Por exemplo. E algumas, né, por aqui na América Latina, principalmente de ditadores militares, né? Depois, em 1952, a gente tem um crescimento da que a gente chama de democracias mais amplas, né? No Brasil, embora o Vargas, né? Tem esse simbolozinho, porque o Vargas, ele tem aquela coisa que às vezes ele era eleito, às vezes ele era mais, né? Virava uma ditadurazinha, assim, por um tempo. Mas a gente tem um aumento da democracia. E a gente tem os vermelhos aqui, que seriam os comunistas, os países comunistas, que surgem após a Segunda Guerra Mundial, né? Que se espalham de uma maneira mais definitiva, por um tempo maior. E a África, que ainda não tinha governo próprio. Os países estavam lutando ainda pela sua independência. Depois, e aí a gente vê aqui, né, como que seria a porcentagem de população comunista e em democracia no mundo, né? No gráfico. E, assim, ainda ficam algumas monarquias, né? Que vai ser nessa parte de cá. Depois, em 1977, a gente vê que os países africanos já têm independência, mas a maioria ou está em ditaduras militares, porque os grupos militares conseguiram poder, ou estão, quando vai ficando mais amarelinha, que, assim, eles vão transitando para ficar menos autoritários, caminhando para um estado democrático, mas com um partido só, por exemplo, né? E, igual vocês comentaram um pouco da China hoje, né? E a gente vê uma, além das, de uma grande onda de ditaduras aqui, na América Latina quase toda. Foi um período, né, que volta para o 1967, que teve um grande domínio, né, de governos militares no mundo. Bom, depois, se a gente pegar em 1997, aí a gente já tem o predomínio do azul escuro, né? Que é a maior parte dos países na forma de democracias. A África, né? Transitando menos governos militares e um pouco mais, ficando mais azulada, a gente poderia dizer, né? E o fim dos países comunistas também, né? Praticamente, fica, que se declara comunista, a gente vai ter a China e Cuba, praticamente, né? E aqui, ainda naquela época, o Vietnã, mas que depois, mais para frente, deixou de se declarar. E aí, a maior parte da população do mundo viveu em países democráticos. Então, um pouquinho, né, que vocês discutiram, que vocês viram no texto do avanço da democracia ao longo do tempo. Então, foi em 1997, que foi o último desse estudo, mas eu queria, e aí, eu queria só, assim, mostrar um gráfico da população do mundo, né? Submetido a cada tipo de sistema, a gente vê que, assim, mudam as barrinhas e o que está atrás de linha, né? Mas cada um é governo. A gente vê que, por volta de 1962 até 1987, mais ou menos, né? Uma grande porcentagem da população do mundo estava submetida a governos militares. E depois, conforme elas vão caindo, aumenta o da barrinha azul escura, que é a dos governos democráticos, né? Que foi essa transição que aconteceu. E os comunistas, né, que também decaem após a queda do Morro de Berlim, a Revolução de Veludo, que vocês comentavam. Esse estudo foi de 97, eu comparei depois de 97 com 2015, mas é um outro estudo, que esse já é da ONU, que aí eles não dividem tanto em comunistas, em militares, mas, assim, mais democráticos e menos democráticos, mais autoritários, né? E aí a gente vê, assim, que praticamente não teve muita diferença de 97 para 2015. O que a gente tem, às vezes, assim, a África ficou menos vermelha, ficou um pouquinho... Continuou essa transição de melhoria um pouco mais democrática, mas, em compensação, o Oriente Médio, a gente vê que ele ficou mais... E a Ásia Menor, né, ela ficou mais autoritária. E a gente vê isso, né, nas crises políticas, no Oriente Médio, sempre, né, conflitos de guerra civil e tudo, que levam a... Que levam a isso. Então, assim, no fundo, ficou meio que balanceado, assim, melhorou um pouco na África, o Oriente Médio e a Ásia Menor, a situação ficou um pouco complicada, né, um pouco mais complicada nesses últimos anos. E aí, se a gente faz um balanço, né, dos governos que se definem como democracia e a outra autocracia, que não é democrático, né, a gente vê que de 1900 para cá a gente teve um crescimento, depois uma queda dentro dos governos mais autoritários, mas que a partir de 2005, mais ou menos, a gente tem meio que uma estabilidade que não continuou esse processo de aumento da democracia, assim, de uma maneira total, né, pelo menos na última década, a gente poderia pensar. E aí, pensando na população do mundo, né, que seria cada vez maior e mais população em governos democráticos, desde 1900, né, e em comparação com os outros, porque a população do mundo ficou aumentando também, né, e a gente teria que pensar nisso também, como está aumentando a população, principalmente, ela está aumentando em governos democráticos no mundo hoje, e se mantendo estável, né, em governos mais autoritários. Bom, tem um índice, tem uma organização que se chama Freedom House, que eles fazem um índice pensando assim, que indicadores que a gente pode usar para saber o que é mais democrático e menos democrático. Então, eles separem direitos políticos e direitos civis. Direito político, assim, tem um processo eleitoral transparente no país, onde as pessoas podem votar, né, tem uma pluralidade partidária, e a população, todo mundo pode votar nesses diferentes partidos, a governabilidade, assim, o governo é transparente, ele divulga as suas informações, as pessoas têm, existe um controle de corrupção, para as pessoas saberem se quem ela está votando está correspondendo às expectativas. E os direitos civis é assim, se a pessoa só tem liberdade de expressão para poder falar o que quiser, acreditar na religião que quiser, por exemplo. Direito de associação, ou seja, as pessoas podem se reunir em grupos e fazer um grupo que seja numa posição contrária ao governo, por exemplo, de liberdade, se tem um poder judiciário que garante os direitos legais das pessoas, que as pessoas podem acessar o poder judiciário para ter acesso a direitos que foram desrespeitados, e se as pessoas têm os direitos humanos respeitados, né, efetivamente. Então, aí eles fazem um conjunto desses indicadores e eles classificam os países como que estão aí. Então, a gente tem os países mais autoritários, menos democráticos, né, em cor mais escura, e os mais democráticos, com maior liberdade, né, pessoas em mais clara. E aí, a gente vê um pouco essa transição, né, a gente vê na África, na Ásia, né, uma maior quantidade de países onde teria menos democracia, a gente poderia dizer. E aí, eles dividem, pega mais ou menos esse valor, e dividem em três classes, bem caro e tralhamente, assim. Do que seria os menos livres e o verdinho os mais livres e o meio do caminho, né, três classes. Só para monitorar como que muda ao longo do tempo. E aí, a gente tem, de 87 até 2007, o verdinho, que seria os países mais, com maior liberdade, aumentaram, né. e aí foi diminuindo, principalmente, os menos livres. Só que de 2007 para 2017, nesse monitoramento que eles fazem, começou a ter uma queda. E eles colocam isso assim, embora muitos países se mostrem como democracia, os indicadores foram piorando na última década, do que que seria o governo mais democrático. Então, é como se fosse um alerta, né, relacionado a isso. principalmente na Ásia, no Oriente Médio e um pouco na África também. Então, a gente tem um pouco esse tipo de análise que eles fazem. Bom, e aí, o grupo falou um pouquinho da questão da confiança nos parques, na política. E aí, tem esse estudo que mostrou, assim, quanto por cento da população que confia no seu governo, né. E aí, é interessante para a gente ver que, apesar da gente viu que a Ásia é a menos democrática, né, ou menos, com menos liberdades, é onde as pessoas confiam mais no governo, né. Estão mais em azulzinho aqui. Quase, a maior parte das pessoas confia no governo. E nos países mais, às vezes, alguns vistos como mais democráticos, as pessoas acreditam menos no governo, né. É um pouco umas contradições que a gente vê e que vocês discutiram um pouquinho quando o grupo apresentou. E a gente pode pensar um pouco, também, assim, pelo que a gente viu no exemplo do grupo de Singapura, por exemplo, que é um governo que é autoritário, mas que a população gosta do governo, está satisfeita. A gente pode pensar isso nessa relação, por exemplo, da Índia e da China, por exemplo, que, principalmente no caso da China, que parece um pouco um monte de Singapura. Esse é um governo que é autoritário, né, que ele entra muito na vida, na regulação da vida das pessoas, mas, por outro lado, por estar tendo um crescimento econômico contínuo, recente, né, nas últimas décadas, a população está feliz com o governo. Por exemplo, está gerindo de uma maneira eficiente e se a gente for pensar também, apesar de todas as críticas, né, que são feitas na forma de governança da China, o que ela ainda mantém de socialismo, e a gente pode pensar, inclusive, em relação a da Cuba, também, é que você tem muitas políticas que garantem certos direitos individuais, certos direitos humanos, por exemplo, direito à educação, direito à saúde, mesmo que sejam mínimos, né, uma política mínima de assistência social, e que essa população valoriza também, e que, às vezes, por exemplo, em um país de economia mais aberta, as pessoas estão mais protegidas, né, no caso, principalmente as pessoas mais pobres. Então, a gente poderia pensar nisso e, ao longo do tempo, e aí, o país onde a gente tem, os Estados Unidos é o país onde a gente tem mais o acompanhamento, a gente tem o índice de confiança no governo ao longo do tempo, que de 1960, que está em azul, até 2015, ele foi caindo cada vez mais, a confiança que as pessoas têm no governo. E, pensando assim, será que é só o governo uma queda na confiança em tudo, né? E eles comparam com o que está em rosa, que é a confiança interpessoal, que é qual que é a consideração de como que as pessoas confiam umas nas outras, de uma maneira geral. E é assim, que não caiu na mesma, na mesma, na proporção, mas também, gradativamente, foi caindo. no caso, esse estudo, que é um estudo da Científica América, eles ligaram isso nos Estados Unidos, especificamente, com o aumento da desigualdade social que tem ocorrido lá, que a gente discutiu um pouco, né, na questão, quando a gente viu a questão do Brasil, e que nos Estados Unidos também está aumentando a desigualdade econômica e social, né? e se a gente for ver, isso aqui seria mais ou menos, assim, um gráfico da confiança das pessoas umas nas outras, confiança interpessoal, e a desigualdade de renda, a desigualdade econômica. E a gente vê que, embora tenha uma dispersão muito grande, existe uma certa tendência, né, de que quanto mais desigual for um país, menos as pessoas confiam umas nas outras. E o Brasil está aqui embaixo, né, nos mais desiguais e que as pessoas confiariam menos umas nas outras. Dentro dessa forma, né, de medição que eles colocavam. É lógico que tem diferenças culturais também, diferenças mesmo na forma como se mede essa confiança interpessoal, né? Bom, e, trazendo um pouco para o Brasil, aqui no Brasil a gente tem um índice, olha, esse gráfico anterior, antes, antes, esse de cara. Isso. Eles teriam aqueles confiantes dos anos 60 e 75, que foi a época que teve a guerra em Chinatão. Isso. A grande parte da população ficou... Não confiava no governo porque não havia uma justificativa para os ataques de Chinatão. Eles faziam uma operação e os soldados morriam para conquistar um morro e, em seguida, eles esvaziavam o morro e os... os comunistas falavam de volta. Ah, tá. Quando os soldados que voltavam na guerra contavam isso para as pessoas, eles viram que os parentes, os familiares estavam indo lá lutar à toa porque conquistavam uma hora, mas não tinha motivo. Era uma guerra meio sem sentido. É, não tinha sentido. Só que, mesmo quando acaba a guerra no Vertinão, a confiança no governo não volta, né? Mas já diminuiu. É, diminuiu a inclinação da réplica. É verdade. Mas ela continua descendo depois, né? Fora com idas e vindas, né? Mas ela vai diminuindo, continua diminuindo também. Mas acho que é importante citar essa questão das guerras também, nesse caso, né? Especificamente. Bom, e aí, trazendo para o Brasil, a gente não tem um período muito grande de acompanhamento. Tipo, 2009 até 2019. Só 10 anos, né? E aí, esse índice, normalmente, ele é dividido em dois. Que é a confiança entre as pessoas e grupos, que seria o amarelo, e a confiança nas instituições, que seria o vermelho. E aí, o verde é como se fosse um integrado dos dois, né? Então, a gente vê, assim, que de 2009 até mais ou menos 2018, a gente teve uma queda. Só que, no último ano, teve um aumento da confiança das instituições. E, assim, a gente poderia pensar, se a gente parasse aqui e não tivesse o dado de 2019, né? A gente poderia falar, ah, está seguindo o mesmo padrão dos Estados Unidos e tudo. Mas, assim, se a gente for pensar, uma influência muito grande nesse período foi a questão da crise econômica que a gente discutiu na aula passada. Então, quer dizer, é muito comum isso, conforme vai piorando a situação econômica, né? As pessoas vão perdendo a confiança no governo. Depois, quando começa a melhorar, as pessoas vão retornando a confiança. Isso também é importante da gente pensar nesses ciclos em um período pequeno de tempo, né? Então, se a gente, quando pega, aqui está um pouco de muita coisa para ver, mas é a parte das instituições. As instituições que as pessoas confiam mais e as que confiam menos. Então, as que confiam mais são bombeiro, polícia, exército. E confiamento é o quê? Partido político, Congresso Nacional, Presidente da República. E é interessante a gente ver, por exemplo, o Presidente da República em 2009 e 2010 eram 70% das pessoas confiavam. E em 2018, só 13%. Depois, nesse último ano, subiu para 48%. Então, também tem uma variação também, né? Mas a gente ainda não chega no nível de 2009, 2010, né? E também para o Congresso Nacional dos partidos políticos, dos governos, também foi diminuindo de 31% até chegar em C6 e agora está começando a retornar para os níveis que eram antes. Então, a gente pode pensar como que essas questões de estabilidade política, econômica, casos de corrupção, tudo isso influencia também a confiança das pessoas. É um jeito de tentar analisar o que está acontecendo na sociedade. E da mesma forma, a confiança pessoal, né? Entre as pessoas, assim, eles dividem entre a família, amigos, vizinhos e os brasileiros de uma maneira geral. E é lógico, né? Quando vai aumentando o círculo, o nível de confiança vai diminuindo, é natural. Mas a gente vê que teve uma certa diminuição, mesmo que é pequena, né? Mesmo entre a família, por exemplo, de 90% para 82% e agora, sempre no final de cada um dá uma subidinha, né? Que a gente vê esse aumento de uma confiança geral no último ano. mas a gente tem um pouco de queda principalmente na família e nos brasileiros em geral também. Uma queda leve também. Não tão grande quanto nas instituições, né? Mas a gente teria alguma coisa assim para a gente pensar. Um pouco assim para a gente tentar trazer um pouco isso para a questão brasileira. Eu... Deixa eu ver o que mais eu posso trazer. Eu queria só trazer mais algum panorama assim que a ONU ela faz uma... Ainda nessa questão da política, da estabilidade política ela faz um levantamento que é muito baseado em pesquisas de opinião. Porque é difícil de ter indicadores assim muito confiáveis, né? Tipo, outros países com maior estabilidade política e com uma questão de ausência de terrorismo. Como se fosse uma coisa mais ou menos integrada. E aí a gente vê assim que a menor estabilidade política principalmente, né? Na África e no Oriente Médio. E a maior seria mais no norte da Europa e da América do Norte e caindo um pouquinho para a Europa e Estados Unidos, né? E a Austrália também com estabilidade aqui para o lado de cá, né? E a Nova Zelândia. Outros indicadores que são interessantes por exemplo a garantia de legais por exemplo segue mais ou menos no mesmo nível. os países onde tem mais estabilidade política eles seguem mais ou menos onde tem maior garantia legal que as pessoas conseguem exigir os seus direitos legalmente. E outros países que não conseguem, né? No caso. E o outro que seria a questão da livre expressão e transparência. Que aí assim até que a América Latina melhora um pouquinho. mas que no caso por exemplo a China no sudeste da Ásia e piora mais porque as pessoas apesar de ter alguma estabilidade de governo e tudo mas só que elas têm menos liberdade de se expressar o que elas têm. Isso também é considerado como um direito humano de liberdade de expressão. Esses indicadores eles têm ao longo do tempo e aí a gente pode pegar por exemplo do Brasil por exemplo. Lógico gente isso aqui esses indicadores não é um indicador efetivo quantitativo é a percepção das pessoas. Então por exemplo a liberdade de expressar e transparência não muda muito no Brasil. Mas estabilidade política a gente vê principalmente de 2000 para cá as pessoas percebem principalmente depois de 2008 até que teve uma queda na estabilidade política. A gente vê por exemplo as pessoas têm a impressão de que a efetividade do governo está diminuindo por exemplo e que a qualidade de regulação das leis também está diminuindo. A efetividade das leis a princípio não mas o controle de corrupção talvez seja mais interessante. De 2010 para cá a percepção é que está caindo cada vez mais. A gente vê assim desde as denúncias de corrupção que começaram a levar jato até depois como que o Temer o Bolsonaro estão sempre lidando com denúncias de corrupção o tempo todo e as pessoas expressam a sua percepção relacionada a isso como que o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal age. Então a gente está vendo essa percepção que as pessoas consideram que o governo não está conseguindo controlar cada vez menos a corrupção. Sempre lembrando é a percepção não é um indicador quantitativo mas é importante para a gente pensar.